O material pincel, papel bom, tinta boa, claro que no começo é difícil, é caro mesmo, mas assim, com o passar do bem, você vai descobrindo papéis que te facilitam muito a vida. Você não fica lá, papel que sofre mais, papel não, papel bom, não tem esse problema. A vida mesmo, a gente estava conversando mais cedo e falou assim, até hoje eu ainda arrisco, mas aclarando papel ruim, mas é uma coisa que depois você experimenta o material de qualidade, você não quer voltar para o material de qualidade. Você gasta 10 minutos de um desenho, no outro papel você gasta duas horas, aí vai cansando, cara, você não responde, você tem uma habilidade de doutora que ela não corresponde ao papel. Se você tem condição de fazer um negócio, você não consegue, você é frustrante. Quando o papel está beleza, aí o trabalho flui mesmo. Eu diria que para aquarela o papel é o investimento mais importante. Se você tiver recursos limitados, invista primeiro no papel e você pode até usar uma aquarela mais simplesinha, mais baratinha, não tem problema. E um pincel um pouco mais baratinho também. O papel de algodão é o mais importante. E o papel é legal você se adequar a um papel específico, assim, que eu acho que é legal. Você pega a manha dele, né? Você pega a manha dele, aí pronto, já resolveu o problema. Experimentar papéis é legal. Uma folha de cada, ah, esse papel é uma porcaria, não vou usar mais. Mas de repente, um detalhe, tem um dia que o tempo está cego, está úmido, o papel é vivo, né? Dá uma fechada e aí a tinta não vai, você diz, papel é uma porcaria. No mês que vem o papel tem cedo, né? É, parela de novo. Sim. É melhor você deixar uma semana sem fazer nada, deixa o papel que é do lado. E aqui, no Brasil, a gente tem um período longo de chuva, assim... Mas não tem muito a ver com isso, não. E a humildade sofre muito, não é certo? Pois é, eu sei, mas... Eu vejo meus papéis em estante, eles ficam ligados em estante. Mas é um mistério, porque às vezes você fala assim, o tempo está úmido, está legal. Aí você vai tomar uma porcaria, aí no outro dia está bom. Não tem... É. Aí está seco, aí, pô, agora vai ficar uma porcaria. Aí que eu pego o papel, tem CV, fala... Você dá para usar estufa de papel, está para uma estufa, eu acho que dá. Aí tem que ter um... tem que ter tudo fechadinho, assim, mas nunca... Eu até pedi uma pesquisada sobre isso, mas nunca cheguei a umas conclusões, assim, como é que você mantém um papel bom para... Tem cada um instinto, por exemplo. Às vezes o cara está com o papel mais seco, não é legal para ele, mas também não é. Eu acho que quando está muito úmido também, porque aí você fica sentado esperando ele... Não, aí não vai. Ele não seca noz. Não, tá bom. Porque é o tempo neutro mesmo, né? É o tempo neutro. Mas a gente nunca sabe qual é o tempo da neutro, né, assim, para o trabalho. Não, tem que pensar. E não dá para escolher também. Às vezes o teu trabalho está correndo, você tem que fazer. Não tem jeito, aí você faz. Aí você pega o livro, assim, e fala assim, esse dia aqui, esse papel estava uma porcaria. Eu identifico, ó. Eu lembro que eu fiquei fazendo. Eu tentei fazer essa porcaria, não consegui. Não podia fazer desse jeito, não consegui. Mas o trabalho é dinâmico, você tem que entregar. Eu vou fazer um fundo para ela aqui. Bom, aqui o trabalho está... É claro que dá para trabalhar mais, porque o papel está quase seco, assim, ó. Dá para já pegar umas coisas por baixo da tinta, ó. Começou, tem que acabar, né? É. Aí você vai, assim. Dá para trabalhar muito agora. Aqui no nosso caso a gente vai tentar acabar com ele, tem que liberar um voo auditório depois das 11. Então a gente tem até as 11 para ele aqui e depois a gente tem que liberar o voo choque. É muito bom. Então a gente espera que eles conseguem terminar. Não, o trabalho está terminado. Mas assim, eu estou só explicando que depois que o papel seca, que você fez a base da pintura, fica uma delícia para trabalhar. Olha aí, o pincel corre com a tinta, tá vendo? Quando ele está molhado, não, ele espalha. Não dá para pintar um pedaço de manhã, deixar, voltar e pintar outra parte da tarde. Depende do que você quer fazer lá. Ah, sim. Pode ser que funcione. Mas quando você começa o desejo, você quer terminar logo, cara. É. Aí eu vou fechar para outro dia, cara. É. Por isso que o processo de encaderno é um pouco diferente do processo de administração assim. Quando você está iniciando assim, você quer terminar com um desespero só. Você quer dizer assim, nossa, eu quero incluir, não sei o que espera secar para ficar gostoso. Aí você continua, aí você espera que você acaba gostoso. Mas é o tempo de ficar mais seco. E às vezes você viu que está quase, você não está seco ali, não é um pouco seco. Não está totalmente seco, não está totalmente... A gente vai pensar assim, agora é a hora que a gente fica aqui, olha. E você vai. E no caderno, às vezes você não sabe o que está acontecendo. Você acha que é novo, passa um dia, você está com material na hora e você vê alguma coisa. Então, é um caderno mais fácil para você colocar. Eu estou usando um caderno não apropriado, mas existem cadernos apropriados para aquarelo. Você tem que comprar um caderno com papel e as aparelhas para fazer isso com o seu aparelho. Também tem como você montar seus cadernos, eu faço muito isso, montam os cadernos para desenhar. E eu me perco com frequência retocando desenhos para experimentar coisas que eu não experimentaria se não tivesse ali junto com outros desenhos. Se tivesse, se eu já se transportando de fora para baixo, eu não voltaria naquele desenho. Eles iriam com uma pasta e eu jamais eu tocaria neles. Só funcionando no caderno, agora uma coisa que eu fiz nos cadernos é que uma vez que eu termino o caderno, eu não volto neles. Quando eu fecho a última página, acabou o caderno. Aparecido com a ilustração que você termina. Eu tento às vezes deixar, porque às vezes você se permite muito voltar e mexer e eu já estraguei o mesmo pintura assim. Então, depois que eu termino, eu não mexo mais. Ele é aquela coisa mesmo. Uma coisa bacana também para exercitar desenho, para proporção e também o próprio soltar o desenho, que eu fiz muito isso. Você traz aqueles cadernos mais baratos que tem, assim, aqueles bruxo bons mesmo. Aí, bique, caneta bique, ou bota caneta, mas esquece do baixo lápis. Desenha, sempre ocupado. Tá ruim, tem que fazer essa parte. Isso é legal para exercitar demais. Aí você consegue, aí você começa a fazer os desenhos, já com aquela noção de proporção e sem preocupar de, ah, acabei o Instagram demais. No próximo desenho, você já começa a corrigir isso. É legal fazer esses exercícios. É melhor mil desenhos espontâneos e treinando do que um só que você ficar apagando mil vezes. Exatamente, você pode apagar câncer, né? Aquelas bobagem agora são elétricas, né? Olha, né? O negócio é esse desenhar assunto mesmo. É, não é que os desenhos, por favor, retorque. Você precisa de acabamento. Não são instruções de desenho. É tipo assim, nossa, será que se eu pegasse essa técnica e desgaste por cima? Outra técnica, será que eu consegui o resultado que eu tô pensando que vai dar? E você vai estragar. Eventualmente, vai estragar mais desenhos que você vai salvar. Exatamente. Às vezes, a gente se descobrindo assim, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. É. É um processo de descarte mesmo. Quando você faz milhões de desenhos assim, é um processo de descarte. Com tanto desenho ruim, você fala, não vou fazer isso de novo, vou melhorar no próximo. Então, é um processo de descartar ideias, em vez de ficar guardando elas na cabeça sem muita erro. Gente, eu tô trabalhando no molhado. Esse papelzinho liso, ele é bem cruel. Eu não molhei antes pra ele ficar mais dócil. Ele borra muito? É o inverso, na verdade. Ele recorta muito. Então, às vezes, eu quero manter essa manchinha molhadinha e seca rapidão assim, e aí na hora que você volta, você já não consegue retomar a mancha. Então, eu molho antes pra eu ter mais longevidade, pra eu trabalhar por mais tempo. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Eu não gosto muito. Existem uns papéis de teatro que a gente passa por duas as sobranças frias e outras de prensa quente nesses? Esse é a prensa quente, de sobrança fria. É, isso também varia na nossa produção? Muda tudo, é legal experimentar, é legal comprar marcas diferentes e rugosidades diferentes Então você vai, ah, tem o Arches, eu compro o Arches, satinado, grana fina e grana grossa Você experimenta, aí o Fabriano, com o modificado também experimenta E uma hora você vai chegar no que você gosta mais, né? Esse aqui é muito gostoso de tomar Eu, na verdade, faço desenhos rápidos para chegar no material que você gosta muito de trabalhar com ele Você começa a acelerar o processo de marcas e chega logo na técnica que você gosta de trabalhar E eu, na verdade, eu uso muito de aquarela, gosto muito de aquarela e gosto muito de caneta, assim Então é um material que carrega comigo, tá? Se eu tiver que parar para desenhar, ou eu vou usar um marcador desse ou eu vou usar um aparelho E eu tenho, no caso, pastel seco, pastel de ovo, tinta óleo, tinta clínica, papel para aquarela Papel para pintura mais aguada, para pintura mais densa, para servir mais camadas de tinta E tem papéis que estão ganhando traças de brindos Porque eu não vou neles, não são os papéis que eu gosto, são os papéis que eles acabam Ah, tem isso, né? Tem que mostrar todo mundo fala É... Papel móvel Tem que ficar... Na verdade, eu coloco um HB e não coloco um daqueles antimúsculos lá, assim, dentro da HB Eu tenho um pergunto que eu vou usar para mim Desculpa, a próxima pergunta é uma pergunta muito pela família Você disse que você começou tarde, né? Simplesmente é desligante, eu não quero desenhar antes Mas quanto tempo você se faz a cultura de aprendizado para você começar, para chegar lá? É... Deixa completar essa minha delicada, porque é tarde Na verdade, assim, a pintar eu comecei 5 anos atrás Mas até então é só desenhar E por um ano pode ser bom, né? Se for carros, desenho de linha, de linha de construção Ajuda bastante para eu... É porque eu faço quadrinhos, então quadrinhos é basicamente desenho de construção Então foi muito bom Mas assim... É, podia ter começado mais cedo a pintura Eu comecei isso daí em 2008 Agora eu vou fazer um curso de aparelho com o carros Que é um artista muito foda aí, um chileno do norte do Brasil Vocês podem pesquisar, vão usar o carros E aí eu fiz um workshop com ele de poucas horas, assim E... Nossa senhora, eu não perci de ele trabalhar E ele também é ilustrador, né? Isso foi muito legal Porque eu vi trabalhos dele bem fotográficos Também pintura de... Plenete chama, né? Quando você pinta na rua E pintura também de livros infantis E eu fui... Nossa senhora, que coisa louca Eu quero fazer isso E aí... Comecei a estudar Comprei o material Fiquei estudando e no começo Não saia nada E aí, vagazinho Começou a sair Então eu fazia 5 anos Eu... É engraçado isso Começar a se considerar 5 anos poucos Mas... É pouco É verdade Eu até falo porque Pra quem quiser começar Pra não se desesperar no primeiro ano Porque é normal que no primeiro ano Não saia muita coisa É só não desistir Isso vale pro desenho Vale pra conferir Então... Eu comecei... Quando eu comecei a estudar Eu já tinha 27 Já não era... Já tava trabalhando Com a ilustração Já não era... E aí... Então... Então... Mas desenhar sempre desenhei Desde adolescente E na sessão de pente Ajuda bastante Ajuda bastante Ajuda bastante Ajuda muito É essencial, né? A gente tem que ir em cima do desenho Então... Você tem que ter um desenho que você gosta Pra você partir pra pintura Não adianta partir pra pintura Antes de você estar satisfeito Com o planejamento De composição Como só é que pode... Tá tudo ali É... A gente tem mais 5 minutos Na sua parede É... Que usassem esse movimento pra falar Qual o trabalho de vocês E ou... Todas as pessoas aqui Podem encontrar o trabalho de vocês Aqui Vou colocar aqui É... O trabalho de vocês Podem encontrar aqui É um ambiente chamado Quadrado É... Sai do argumento das letras É... Vocês podem encontrar Acho que o nome é da minha Não é É... 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 Tem... 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 Tem uns... 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 É... Tem uns... 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 O Cara dos Anjos Foi a adaptação do livro Cadrinhos? Você fez? Foi... Foi... A gente adaptou... Os quadrinhos Aí deve... Tem... A Companhia das Letras É... Eu conheço o livro, eu li ele e li a história de você falando lá, explicando como é que você fez. Ah, você viu? Ah, pois é. É você. E aquele livro tem uma exposição dele também, tem uma exposição dele também, tem uma exposição. Foi muito feliz com a exposição, porque aí vocês podem ver como é que é o original e tal, como é que a gente trabalha. Aqueles originais estão publicados em algum livro? Nós estamos, mas tem uns lá que são franceses, tem uns lá que são de livro infantil, que são as práticas de educação, tem claro, dos anjos e tem saindo a temporada também. Então, eu tenho um nome, meu nome é Julia Bates e eu vou com o pessoal do Sânio, que é lá de São Paulo também, o Sânio se chama Dead Hamster. Dead Hamster. O Sânio se chama. E a gente está com o Sânio, e a gente não sei se vai ficar onde, a gente fica aí na primeira filéria de caderno, a Ana Paula, ali, naquela linha. E eu estou lançando aqui um álbum de quadrinhos, que não é que eu estava no aparelho, mas eu espero que todo mundo desse olhar, desse lado do Sânio se não olhar, e eu vou dar uma sensação de autógrafo agora meio dia, ali na pracinha do autógrafo. E é um trabalho de menino, e eu fiz parceria com a Terice, que infelizmente é correspondente em Israel, a Folha, e não está aqui. Mas eu estou aí para representar, é uma história de tantas idades, ali. Eu fiz pincel e menina aqui, na arte final, e depois tem aí esse trabalho de jornal bem simples. Mas, estou bem feliz de ver que vocês fossem lá, dar uma olhada, se vocês gostam também. Vocês têm um sistema de trabalho de mercado, um instante de vocês, ou outra, o Fico, ou não, a gente... É, eu tenho agora meio dia, hoje, e depois vou falar pelo instante, né, a gente vai passar mais os outros dias. Vai pelo instante, você vai estar lá na Sânio? Na folhinha da programação, né? Eu amo vocês, mas quem está autografando o Fico, tem a programação. Quem está autografando o Fico, tem a programação. Quem está autografando o Ficando, é que eu sei me perguntar. Porque se não se autografando o Ficando, o Ficando já tem horário para você. É, exatamente. Você já estava acessando o Fico do Ficando. Isso, isso assim. Eu acho que está junto, a gente está junto, é, nós três, é difícil. Então pronto, está resolvido. Quem tem Facebook, eu tenho, se vocês procurarem lá Julia Bachs, tem um avatar com uma pinturinha ali, eu não posso mais adicionar nenhum amigo, mas dá para me seguir, e aí lá eu coloco sempre coisa nova, né, sempre pinturas novas, eu falo sobre aquarela, de servir. É, se você quiser, estiver interessado em conseguir o trabalho, essa é a maneira mais fácil. Fantástico. É, eu também sou palco de padrinho, eu estou, é, estou muito cuidado do evento, mas eu, eu não estou dando 60 palco, eu tive um vídeo só no site de apartamento do dia lá, no site do Demônia, eu faço um padrão que eu chamo Zodó Russo, né, de peixinho, né, eu abro um site do Demônia, que eu não entendo, que eu quiser conhecer, né, e eu estou rodando ali, é, qualquer coisa também, é, só no programa. Ah, eu estou fazendo a participação no último anual, lá, com um almanacão de pés, eu vou lá de compra. eu vou, pode se ver com as duas páginas lá, né, aí, aqui, também vendo o material por mim em algum lugar. Ok? Muito obrigado por acompanhar a gente nessa sessão, obrigado a vocês. Valeu, galera. Pelo meu esforço e isso aí, fazendo uma pintura, o guete de uma hora, né, muito obrigado, Carol, pela correria e ajudando a gente, obrigado, pessoal, do vídeo, pelo convite. Ok? Valeu, galera. Obrigada.